Posso ligar um motor elétrico diretamente no meu CLP? Essa foi a dúvida de um amigo aqui no canal e eu vou responder. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Você vai ouvir muito essas duas siglas, CLP e também PLC. A mesma coisa, PLC vem do inglês e CLP do português, que os dois significam controlador lógico programável. Isso é um computador, só que industrial. Você vai no seu computador, na sua residência, na sua empresa, enfim. E você usa o software para programar, para colocar nele o que você quer que o CLP faça. E você transfere essa programação através de um cabo. O CLP vai receber essa programação e vai fazer aquilo que você quer. Por exemplo, ligo um contator, ligo um relé de interface, recebo um sinal de um sensor, ligo alguma coisa, conto alguma coisa algumas vezes, reconheço um sensor. Ele vai fazer essa parte de automação. Muitas pessoas não sabem, mas dá para usar CLP em automação residencial, comercial, predial, além de automação industrial. Então, nesse caso, esse modelo aqui, ele cabe no trilho. Então, você pode colocar dentro de um quadro de distribuição e, obviamente, é utilizar ele como um componente da automação. Agora, respondendo a pergunta do nosso amigo, eu não posso ligar o motor diretamente no CLP. Por três motivos. Primeiro deles, o CLP é um componente que tem o relé, ou os relés, né? Então, como você vai ligar o motor trifásico numa saída monofásica? Seria a primeira situação. Segundo, a saída do CLP, ela não comporta o motor elétrico. Mesmo que você diga, professor, mas é um motor monofásico, é uma corrente bem baixinha, não importa. Motores elétricos, eles têm um pico de corrente na partida. Isso vai acabar com a saída do seu CLP. E a terceira, CLP não oferece a proteção. Ele é um dispositivo de comando, de automação. Ele controla, ele não protege, a não ser que você use componentes conectados a ele. Usei um relé térmico, usei um relé de segurança, usei uma barreira, enfim, aí é outra coisa. Mas ele em si, ele não tem dispositivos internos de proteção. Então, você liga o motor elétrico monofásico nele, você vai acabar com a saída dele. E vai pagar uma baita grana para fazer o seu conserto. E aí, de repente, a pessoa até vai perguntar, tá, mas por que ele tem os relés aí, sei lá, com saída com capacidade de 8A, 10A, 6A? Isso vai depender do modelo de CLP. Porque tudo tem que ter um limite. No seu carro aí tem, no marcador dele, 180km por hora. Não quer dizer que você vai andar nesse limite. Você vai respeitar as leis de trânsito. Mas tem que ter um limite. Tudo tem um limite. Um ferro tem um limite de torção. Uma viga tem um limite de tração. Então, tudo tem limite. Por isso, o relé também tem que ter um limite de tensão e corrente. Como qualquer coisa. Não é uma coisa limitada. Agora, o que você não vai fazer é colocar o motor aqui, tá? Qual é a sequência lógica utilizada nas indústrias? CLP vai ligar um relé de interface ou um relé acoplador. E esse relé de interface vai ligar, então, um contator. O contator tem sua proteção com relé térmico. Ou, muitas das vezes, vai ter o disjuntor motor. Maravilha! O disjuntor motor vai proteger o contator e, por sua vez, o motor. Essa é a sequência. Muitas pessoas usam o CLP para ligar o contator e, por sua vez, o contator relé térmico e o motor. Eu acho uma prática mais segura para o seu CLP ele ligar um relé de interface ou um relé acoplador e esse dispositivo, por sua vez, ir para um disjuntor motor, para um contator ou ir para um contator para um relé térmico. Agora, CLP ligar motor? Não. No máximo, do máximo, do máximo, uma luz sinalizadora, uma lâmpada na sua casa, quem vai fazer automação residencial, coisas que têm uma carga irrisória mínima. Agora, você colocar um CLP para ligar um motor monofásico é jogar dinheiro no lixo, tá? Porque vai queimar sua saída e você vai ter um sério gasto, um alto gasto, para fazer essa manutenção. Espero que tenha gostado. Se você quer aprender a instalar o CLP, sensores industriais no CLP, se você quer aprender a usar o CLP para controlar relé de interface, ligar o CLP em contator, ligar o CLP para que ele faça funcionar motor. Se você quer aprender essa parte de programação, nós temos o curso DCLP, curso completo com instalação e programação. Curso online com certificado, dezenas de videoaulas, apostilha e grupo exclusivo do WhatsApp para os alunos. Mais informações, chama aí no WhatsApp, que eu estou deixando aqui, ou na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.